No programa Edicasa eu mostrei uma solução barata para a gente colocar na caixa de areia do gato, que é a areia de construção. Até pouco tempo atrás era só isso que as pessoas acabavam utilizando. Mas eu falei que precisava higienizar ou ter alguns cuidados. Então a primeira coisa é onde você vai pegar essa areia. Se você pegar de um parquinho de criança que não pode, ou de uma construção que também não pode, a chance dela estar contaminada já é bem maior. Porque os gatos podem estar indo lá, os ratos podem estar indo lá, principalmente à noite, e deixando xixi ou cocô, algum tipo de contaminação. Então é mais seguro comprar elas em saco ou de uma loja de construção que a areia não fique totalmente exposta. Já diminuiu um pouco o risco com a contaminação. Eu posso ainda misturar areia com água e água sanitária. Água sanitária tem cloro e o cloro ajuda a esterilizar essa areia. Depois eu vou ter que lavar ela muito bem. Em relação à proporção, você pode colocar uma proporção bem mais forte do que se usa para limpar a salada, por exemplo. Agora você precisa enxaguar bem, secar, antes de colocar para o gato utilizar. Uma outra possibilidade é eu colocar numa assadeira, como essa por exemplo, e colocar num forno bem aquecido. Uma recomendação que normalmente se dá é de 180 graus, que é uma temperatura mais ou menos média no forno, por entre 15 e 30 minutos. Bom, fora a higienização, tem algumas outras desvantagens que eu queria mostrar para vocês. Então uma delas é que a areia não forma torrão. Então o gato faz xixi, não vai formar torrão, não vai ser fácil de pegar como em outras areias que formam torrão rapidinho. Fácil da gente, olha, tirar só a parte da areia que ficou com urina. Essas areias, elas absorvem muito bem e às vezes elas até tiram o cheiro. Às vezes não, elas acabam fazendo com que a caixa fique menos fedida. Eu já usei essa areia aqui para miar, a miar gostou dessa areia, ela preferiu essa, só que fica muito fedida. Essa aqui, como ela é mais permeável, ela não absorve tanto, ela acaba escorrendo por baixo da caixa. Então é legal usar jornal embaixo. E por último, algumas areias, elas não prendem tanto na patinha do gato e sai da caixa, não fica espalhando areia pela casa inteira. Para finalizar, por que eu falei da areia de construção, se ela tem tantas desvantagens? Porque ela é muito barata e deixar a caixa limpa para o gato é muito importante. E se a pessoa não tem condições financeiras, não tem condições de comprar areias boas, em quantidade suficiente para sempre estar deixando limpinho, é melhor que ela use essa areia e deixe pelo menos o gato feliz, tomando todos os cuidados que eu falei.